Oi gente, tudo bem? Hoje encerramos a terceira temporada do Onde Casar Pelo Mundo, edição Mônaco. Espero de coração que eu tenha conseguido deixar vocês tão encantados pelo Principado como eu sou. Mônaco realmente inspira romance, grandes votos, momentos e, principalmente, amor. E para encerrar em grande estilo, o Elopement Wedding que organizei na magnífica vila Omonerie Frente Riviera. E o que não faltam são itens cheios de boas energias. E essa energia é contagiante. Acho que não vou conseguir descrever a sensação de relaxar e a paz que eu conquistei no Monerie Frente Riviera. A impressão que dá é que você voltou muitos séculos no tempo de tão aconchegante que é aquele lugar. Como a vila se ergueu na costa, de qualquer cantinho que você estiver, uma vista deslumbrante se abre ao redor. E por todos os 300 metros de subida, um mix de arquitetura e história encantam. E esse mix se espalha pelas suítes também. Aliás, os quartos guardam ainda histórias de mais de mil anos. Pelas fotos que você vai ver nesse vídeo, é possível ver o tanto de verde que tem no entorno. O que, para mim, é um luxo puro. Adoro verde. Principalmente como pano de fundo de um casamento. O tão aguardado sim ganha vida com o verde. Assim como a decoração que fica aconchegante e cheia de bossa. Falando do Elopement Wedding, a noiva escolheu um vestido de manga longa e blusa levemente larguinha e trabalhada com bordados. A coroa de flores arrematou o look. E, claro, foi a minha singela homenagem à deusa Grace Kelly, a quem faço referência para encerrar sua terra. Sem Grace, Mônaco não seria o que é. Não teria todo esse glamour, encanto e charme. Grace vive pelas ruas de Mônaco. E quem é fã dela, não pode deixar de conhecer. Deixo vocês com mais fotos e o vídeo do casamento. E aproveito para te convidar a deixar aqui nos comentários desse vídeo qual vocês querem que seja o próximo destino do Aonde Casar Pelo Mundo. E o próximo destino do Aonde Casar Pelo Mundo Beijinhos, tchau e até a próxima parada. Aonde Casar Pelo Mundo Aonde Casar Pelo Mundo Legenda Adriana Zanotto